Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Cada um de nós tem uma história de vida para contar. Podemos citar situações de satisfação, alegria e contentamento, momentos de tristeza, angústia e dor. Além de relacionamentos, doenças, conquistas e derrotas. Porém, cada segundo vivido já é parte da trajetória. Alguns a registram em papel, outros apenas relatam os fatos em conversas informais, formando uma espécie de tradição oral. Seja como for, mais cedo ou mais tarde as pessoas ficam sabendo o que aconteceu conosco. O povo de Israel viveu tantas maravilhas com Deus que seguidamente sua história era repetida. Ou ao menos parte dela. Josué fez isso no texto que lemos hoje. Relembrando aos israelitas um pouco daquilo que eles mesmos e seus antepassados já tinham vivido. Até culminar no versículo em destaque. Tiveram livramentos significativos. Versículos 5 e 10. E presenciaram milagres extraordinários. Do versículo 7 ao versículo 12. Ele escreve a história de forma harmoniosa e perfeita em que ficam nítidos sua ação e o seu poder na humanidade. Um lindo exercício é nos lembrarmos de nossa jornada vendo-a do ponto de vista da intervenção divina. Deus ama intensamente o ser humano. Por isso entregou seu único filho para morrer no lugar dos verdadeiros culpados. Quando compreendemos isso e entregamos nossa vida a Cristo por meio da fé, passamos a experimentar uma bela e surpreendente transformação que vai nos tornar dia a dia mais parecidos com ele. O texto bíblico continua com um convite para que se adore somente a Deus. Com ele, sua história terá real significado, será relembrada pelos outros e terá duração eterna ao lado do Senhor. Minha história só faz sentido se Deus for o personagem principal. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br